Como será o dia a dia de trabalho numa fazenda? Tem que ter um frango aqui, mas eu não tenho coragem de fazer isso não. Correria. Alguns tombos. E muita sujeira. Ali tem lugar para limpar. A beleza do local pode enganar. Nem sempre morar no campo é sinônimo de tranquilidade. Às vezes, trabalhar aqui é bem mais estressante do que na cidade grande. Quem garante isso é o seu Dito. Bom dia, seu Dito. Bom dia. Dito é o apelido de seu Benedito, de 71 anos. Mesmo com a idade avançada, o criador de animais não quer saber de sossego. Ele e a família moram neste sítio, no interior de São Paulo. Aqui produzem leite, queijo, ovos, vendem frangos. Vivem do que plantam e principalmente dos animais que criam. O trabalho começa cedo por aqui. O dia mal amanheceu e a família inteira, cada um está de um lado aqui, já fazendo alguma atividade. O Henrique, que é o neto do seu Dito, é o primeiro aqui que já está trabalhando. O garoto tem nove anos. Nasceu aqui na roça. Aprendeu só de olhar a família. Hoje, ele ordenha as vacas melhor do que os adultos. Posso tentar agora, Henrique? Me explica, como é que é? Sim. Eu vou ter com três dedos. Ah, três dedos só? Pode ser. Mas precisa força? Não. Não é força? Não. É só um jeitinho aqui, ó. Não precisa fazer força? Se quiser, pode. O próprio. Mas quando menos se espera, o trabalho, além de difícil, fica sujo. Cadê o seu Dito? Bom. Seu Dito, eu acho que essa vaca aqui está com dor de barriga, hein? Hum. Olha o que ela fez aqui. Ah, é. Isso é pra... Isso é normal quando vocês estão tirando o leite? Ah, não. É normal. A ver a urina, o órbito, qualquer coisa, ela fala na órbita, está descendo o leite. Muito ali. Cuidar da vaquinha estrela dá trabalho. Com esse outro animal que caminha pelo sítio, é ainda pior. Vai por lá, vai por lá. O porco fica à vontade, no chiqueiro, até que chega a hora mais difícil, pelo menos pra nós. A família de Dito avisa. Tirá-lo do ambiente preferido vai ser complicado. Ah, tava demorando, cara. Tava demorando. Aqui eu não consigo nem mexer, ó. Não dá nem pra tirar o pé. Vem pra cá, ó. Pisa verendo aqui. Se fosse passar água ali lá. Aqui. Não tem nem como caminhar direito aqui. O bicho gosta de um barro, não é? Como é que a gente vai fazer pra levar esse porco? Aham. Pra tomar um banho? Ali tem a... É, o porco e eu, né? É. Não tem a... Precisa de um banho agora. Hoje é o dia de banho do sujão. Como o animal não é muito chegado em água, precisamos montar uma estratégia pra cercá-lo e capturá-lo. A filha de seu dito, Edneia, tenta me ajudar. A missão é tentar pegar o porco e dar um banho nele. O que vai ser difícil, porque caminhar aqui é quase impossível. O senhor já tá acostumado, mas eu não, né? Vamos ver se eu chegar perto dele e se eu consigo pegar o porco. Ó, me parou. Já me olhou. Sabe que eu vou chegar. É pelas patas que eu pego ele? Ele é mais rápido e foge. Desliza, mano. Segunda tentativa agora pra tentar pegar o porco. Aqui, ó. Tem um, dois, três. Tem três pessoas aqui pra tentar pegar esse porco. É agora. Eu não vou conseguir pegar. Eu não vou conseguir pegar. Acho que é... É liso. É liso. Ele vai fugir de novo. Mas agora ele tá parado, ó. Não vai, né? Não vai, porque desliza. Terceira tentativa. Agora vai. Muito esforço por nada. E lama pra todo lado. Pra pegar o porco é sempre essa dificuldade? Aê! Aê! Não vai, porque desliza. Até o porco ser pego. Me ajuda aqui. Aqui nas peças. Segura. Segura. O senhor não faz você trabalho sozinho? É. Ou tem a ajuda da família? Não, eu tenho que ajudar. Não pega, não. É difícil, né? É. Eu sei que eu não tenho experiência, mas pegar um porco desse não é fácil. Aqui é o cantinho dele do banho? É. Então vem cá me ajudar. Aí o banheiro só... Me mostra como é que é. Aqui dá pra ver bem, né? É. Quem se sujou mais? Se é eu ou se é o porco? Cala, cala. Meu Deus. Acho que é pior que criança, vai dar bom, hein? Segura. Me ajuda aqui, seu dito. Aí, segura aí. Só pegar. Não, segura aqui. Não vai fugir. Segura o porco. Segura o porco. Tão sujo quanto os animais do sítio, também aproveito para me limpar. Pega o saco. Me ajuda a tirar esse barro? É mais fácil pra levar lá. Da janela, esta mulher observa toda a confusão. Quando seu marido chega em casa com a roupa toda suja, pra lavar essa sujeira toda, hein? Não é fácil, não. É a senhora que lava? É. Eu lavo a máquina. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Na mão, não dá. É, não dá. Hoje, com 68 anos, Dona Inês comanda esta parte do sítio, a cozinha. Ela faz vários tipos de queijos. São 10 quilos por mês, comercializados na região. O que sobra, ainda alimenta os animais. O que é esse líquido aqui? É o que sai do leite, dessa massa aí. É o soro que sai do leite quando se prepara o queijo? Isso. O que vocês fazem com isso aqui? Opa, vaca, o porco, é assim. Eles bebem? Bebem. E não reclamam? Não. Esse cheiro aqui, o senhor já se acostumou, né? Já. Mas no início, o que o senhor achava? Ah, no começo a gente não gosta muito, depois costuma, né? É, é complicado esse cheiro, hein? É. Como é que o porco consegue beber esse... Porque o cheiro está forte aqui de queijo. Agora, quem é da cidade? Quem não está acostumado com esse trabalho, o que é que fala? Ah, da cidade é cheiro, não quer saber, não. O pessoal não quer sentir esse cheiro aqui. Não. Porque o porco tem um cheiro forte, não. O cheiro não é só do porco. É preciso ter cuidado onde pisa. São as armadilhas do sítio. O senhor já se acostumou, na verdade, né? Já. Deixa eu lhe ajudar. O senhor vai colocar aqui aonde? Pode jogar por cima da tábua. Vai montar ali. Jogar onde? Aí. Pode jogar por cima. Joga aqui do outro lado mesmo? Pode jogar. Porque aí aproveita o porco. Depois é esterco para lavoura ainda, né? Aqui, matar os animais para consumi-los é normal. A família inteira ajuda. O senhor lembra o primeiro frango que o senhor matou, depenou, preparou para a refeição? Ah, lembro. O senhor tinha quantos anos? Tinha uns 20 anos por aí. 20 anos? É. E foi tranquilo? O senhor fez tranquilo esse trabalho? Depois eu fui aprender, não fui... Daí ficou mais fácil, né? Os frangos de seu dito são os preferidos da região. Ele chega a vender até 50 animais por semana. O seu dito aqui já me convidou para ajudar a depenar o frango aqui, mas isso eu não faço não. Isso eu vou deixar para o senhor fazer, viu? Eu não tenho coragem de fazer isso não. A coragem que me falta sobra aos netos de seu dito e o avô demonstra ter orgulho dos ajudantes. Uma coisa é certa. A sujeira foi o de menos. Depois de tanto esforço e de alguns sustos, a natureza exuberante e o contato com os animais nos faz lembrar que este trabalho realmente compensa. Boa noite. Mergulhar num rio poluído, limpar um chiqueiro, exterminar ratos e baratas. Quem são os brasileiros que ganham a vida assim? Você teria coragem e se tivesse coragem, teria estômago para enfrentar uma rotina como essa? O trabalho é duro, mas alguém tem que fazer. Você tem medo deles? O rato é um bicho muito nojento mesmo, né? Tem nojo delas? Nojo, medo. Acho que ela vai me atacar com alguma coisa. O que faria para se livrar de um bicho desses? Puts, tem um rato que sai correndo. Isso é daqueles que gritam e sai correndo. Fumaça, fogo, armamento pesado, na luta contra um inimigo invisível. Quer dizer, nem tanto. O trabalho deles é ir onde poucos têm coragem de chegar. Na chuva, no lixo e até no esgoto. Nenhuma barreira é grande o suficiente para deter os exterminadores de pragas. Para muita gente, eles são verdadeiros super-heróis. E não é para menos. Eles usam uniformes, têm armas poderosas e circulam de praga móvel. Rodrigo não se intimida com o cenário. Ele abre os boeiros, examina os esgotos e nem se importa com o mau cheiro e as baratas. O que faz você acordar todo dia de manhã, vir para a rua, para sentir esse cheiro horrível que a gente está sentindo aqui? Alguém tem que fazer esse trabalho. O medo do que pode sair destes buracos faz muita gente correr quando ele começa a trabalhar. Quando o pessoal passa aqui na calçada, vê vocês fazendo esse trabalho, vê aquelas baratas saindo, o que o pessoal fala? Ah, meu, geralmente, credo que nojo, ou põe a mão no nariz, fala, ah, eu não sirvo para isso, eu deveria ganhar muito bem para estar fazendo isso. Uma ameaça ronda esta rua. Por aqui, quem faz a festa dia e noite são os ratos. Os nossos profissionais vieram preparados aqui para tudo, porque a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar. Nós estamos entrando numa casa de dois andares. O andar de cima está ocupado, tem moradores. O andar de baixo está abandonado. Então, a reclamação das pessoas que vivem aqui em cima é que no lugar onde, justamente, onde não tem moradores, há uma grande quantidade de baratas e ratos. É o que a gente vai descobrir agora. Há quanto tempo essas caixas não eram abertas, provavelmente? Provavelmente há anos, porque você pode ver que ela está cheia de pedras. Essas pedras, quem traz é ratazana. Eu acho que o primeiro desafio que vocês têm aqui é aguentar esse cheiro. Sim. Acho que é o primeiro grande passo aqui, né, desse trabalho. É o cheiro. Os animais é a consequência, na verdade. Sim, você acaba acostumando, né, fica meio que amigo, diremos assim. Como ele vai aplicar agora esse produto para tentar ver se consegue tirar as baratas daqui? A gente precisa utilizar essa máscara aqui, porque além do cheiro do esgoto, é um produto tóxico que vai ser aplicado. Pode colocar então, Rodrigo. Pode. Há 13 anos, Rodrigo encara essa rotina. Não te incomoda ter que colocar a mão dentro desse esgoto, pegar esses restos aqui de resíduos que os animais trazem? Não te incomoda isso? Às vezes sim. Principalmente às vezes na hora de almoçar, né, que você acaba lavando a mão, mas parece que fica o cheiro na mão. Também não. Rodrigo usa luvas, já que o contato com o esgoto é sempre um risco. Esses animais podem transmitir uma série de doenças, o rato, por exemplo, a parraia, a leptospirose. Com os anos de profissão, ele aprendeu a entender os animais. Ele é um animal muito desconfiado. Você nunca vê um rato andando em linha reta pelo meio de uma rua, pelo meio de alguma casa. Porque ele só tem 1% de visão. O resto é olfato e audição. Desta vez, não vai ser preciso entrar no esgoto. Os ratos e baratas correram pelos canos e devem estar na casa do morador que fez a reclamação. Rodrigo e o ajudante terminam o serviço, que pelo que acompanhamos, é para poucos. É um trabalho sujo, mas no final do mês é gratificante. Quando a gente consegue pegar o nosso salário, sair com a família, é gostoso no final do mês. Se você não trabalhasse como um exterminador dessas pragas urbanas, você gostaria de trabalhar com o quê? Se imagina trabalhando em que função? Sinceridade, eu não me imagino, mas em outra função, não sei essa. Peguei gosto por isso. E quem disse que super-herói não pode sentir medo de um inimigo? Vou confessar que eu tenho medo de rato. Se eu consigo matar... Você tem medo de rato? Tenho medo de rato. Eu encaro ele, consigo controlar ele nas iscas, né? Agora, para falar que eu vou matar ele de pau, não, eu vou correr dele. Esses outros dois amigos também encaram um trabalho sujo. Vasculham lixeiras e antulhos atrás de qualquer pista. Pode ser no sábado, pode ser no domingo, pode ser no feriado ou até num dia chuvoso, como hoje. Para eles, o trabalho é a qualquer hora. O que vocês estão procurando aí? O que vocês encontraram até agora nesse lixo todo? Então, na realidade, nós encontramos bastante fezes de roedor e bastante restos de alimento. Hoje, a missão dos exterminadores de pragas é acabar com as baratas deste escritório. E a equipe vai ganhar um reforço. Para sentir na pele o risco que eles correm todos os dias, quem vai fazer a aplicação desse produto hoje, aqui na empresa, sou eu. O que eu vou utilizar? Esse equipamento aqui. Exatamente. O produto químico é colocado nesse recipiente aqui e vai sair uma fumaça forte aqui. Exato. É muita fumaça. Muita fumaça. Vocês precisam avisar os bombeiros, né? Exatamente. Por que avisar os bombeiros? Porque existem, quando você faz a aplicação, essa fumaça, quando ela começa a sair do ambiente, a impressão de quem vê ao longe é de que está acontecendo algum incêndio. Como a gente vai acabar manuseando aqui um produto químico, um produto tóxico, eu tenho que ter toda a proteção. Então, aqui está o equipamento que eu vou ter que utilizar. O barulho é tão alto que a gente só se comunica por gestos. No início, tenho dificuldade em manusear o equipamento com inseticida. A fumaça se espalha pela sala. A visibilidade vai piorando. Eu quase desapareço na sala. De repente, um susto. A máquina para. É impossível enxergar com nitidez. Veja pelo lado de fora da sala. A fumaça toma conta de tudo. Só dá para enxergar a saída por causa da claridade aqui da rua, porque aqui dentro a gente não enxerga praticamente nada. E esse cheiro é um pouquinho enjoativo, né? É, enjoativo. Olha a quantidade de fumaça que está saindo aqui de dentro da sala. É por isso que os bombeiros têm que ser avisados. Porque alguém de fora olhando, parece que está acontecendo um incêndio aqui. Está com fogo de novo aqui na máquina. É, certo. Preciso voltar lá dentro para buscar o equipamento. No meio da nuvem de fumaça, só é possível ver a chama. Aqui não tem barata que resista? Não, não tem barata que resista ou inseto nenhum que resista a isso. Isso aqui é garantido? É garantido. Aplicou esse produto? 100% garantido. Mas não é fácil esse trabalho deles? Você gosta do que você faz? Eu gosto mais do resultado. Bom, vamos sair daqui que a fumaça aqui está forte. Minha aventura como caçador de tragas durou pouco. Melhor deixar esse trabalho sujo nas mãos dos experientes super-heróis.